Oi gente, hoje eu volto com mais um vídeo e mais uma vez essa mesma unha, então desconsiderem. Eu vou trazer para vocês uma personalização que eu achei muito fantástica de linda, que essa daqui, ela é uma personalização azul clara, azul acinzentado, chamem como vocês preferirem. Eu fiz dessa forma e eu espero que vocês gostem. Essa personalização é a personalização da última semana de março, então se vocês quiserem ver as demais personalizações das demais semanas passadas, eu vou deixar aqui uma playlist para vocês e ou acessem também lá o canal do Telegram para quem quiser algum arquivo, algum link, está disponível para vocês por lá. Então esse aqui é um print, bora começar, eu estou usando o tema da semana passada, desconsiderem essa película, eu só vou trocar quando eu achar alguma película boa, porque por enquanto eu não encontrei. Então eu estou usando o tema da semana passada, então ou pressionando o centro da tela ou fazendo sinal de pinça, eu vou escolher aqui um tema e esse tema que eu vou mostrar para vocês, ele estava gratuito na Play Store, porém ele custa R$8,45 se eu não me engano. Então eu baixei ele gratuitamente, essa semana ele ainda está grátis, tá bom? Então ele chama Simple Blue Heart, e eu vou deixar o link depois também para vocês, como eu falei lá no Telegram terá todas as informações e todos os links. Então eu vou aplicar esse tema, eu achei ele muito fofo de lindo, o tom de azul está muito maravilhoso, porém os ícones não estão dentro do que eu esperei para essa personalização, por isso eu escolhi um outro. Uma vez aplicado o tema, então ficou assim, ele na verdade é bonito, é um tema bonitinho, porém ele não está dentro do que eu desenhei para essa personalização. Então eu vou escolher aqui um wallpaper, dentro desse tom também, mas um pouco diferente, com uma outra proposta. e eu tenho ele definido aqui, sempre que eu baixo eu já tenho em mente alguma coisa que eu tenho visto antes. Então esse aqui ele está no tom de azul, azul acinzentado, e tem uns corações rosas aqui embaixo. E na minha opinião está muito, muito bonito. Então com a aplicação do wallpaper, eu vou voltar aqui e vou aplicar a troca dos ícones, e eu vou mostrar para vocês, é esse aqui, esse winter que tem ícones azul, então azul claro, cinza e azul acinzentado. E eu achei de verdade muito bonitinhos, eles não tem uns formatos assim muito pré-definidos, sabe? Eles são meio tortinhos, assim, o designer é super bonitinho, então eu gostei muito. Então já ficou assim e na verdade está muito legal. E aí eu vou usar o Simple Photo Widget para colocar o wallpaper como widget. e aí eu escolhi, não muito diferente do meu gosto, para quem me conhece, eu escolhi o perfil da Princesa Cinderela, mas um personagem mesmo, e o vestido está exatamente no tom que eu escolhi. Então está assim. E eu achei muito fofinho, muito legal. De widgets, eu vou usar dois que vocês já conhecem, eu mostrei aqui no meu último vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês também. Eu achei muito fofo. Opa! É no KWGT, desculpem. Eu vou deixar aí nos cards. Eu achei de verdade muito bonitinho, então quando eu viro fã de alguma coisa, eu repito sim, por que não? Então será o mesmo calendário que eu já usei, tá? Anteriormente. No último vídeo, eu vou deixar aí para vocês. E para quem quiser os widgets, eu mando para vocês, tá bom? Então ele já está assim, a personalização eu vou deixar também nos cards, como eu faço as alterações, sempre aqui, ó, venho em globais, e venho ajustando conforme as cores do tema, e salvo para colocar na tela. Então deixo ele aqui, depois eu vou enquadrar. Aí eu tenho mais um que eu vou colocar, que é o ícone do percentual de bateria, que também já está personalizado, vocês vão verificar aí nos cards como que eu faço esse processo. Da mesma forma que eu fiz, em camadas, é no mesmo formato. Então deixa eu procurar ele aqui. Eu somente ajustei as cores. E salvei, tá? Então é sempre vocês vêm aqui em camada. Se não for em camada, é em item, façam um ajuste nas cores do tema e organizem. E aí, como eu falei, tem mais um widget do KWGT nessa personalização. Eu vou usar três. E aí eu já vou colocar aqui para vocês verem. Eu peguei um que dá para usar no formato 4x1, tá? Então ele vai ocupar somente uma linha. Então eu já vou deixar ele aqui no tamanho exato. Ele vai ocupar uma linha só. Então é só fazer o ajuste aqui. E vim pesquisando. E vocês vão ver mais vídeos com esse widget. Porque de verdade, eu amei ele. Eu já personalizei em outras cores. Eu já fiz alterações. E eu vou mostrar depois o pack para vocês, tá bom? Então o percentual da bateria é do Pineapple. Posso deixar o link para vocês fazerem o download. E o segundo também é do Pineapple, tá? Ele original, ele é colorido. Eu vou mostrar para vocês. Aqui já tem uma alteração para uma futura personalização. Mas eu vou mudar aqui e vou carregar já nas configurações. Alterando as cores... Com as cores alteradas, desculpa. Então, aqui tem muita coisa que eu salvo. E quando vocês utilizarem o KWGT e gostarem de algum widget, é só vocês voltarem aqui em backup. Que todas as aplicações que vocês fizeram no celular de vocês estará salvo aqui. Então pronto. Esse aqui ficou dessa forma. Eu fiz então a alteração das cores. Deixei um cinza, um cinza mais escuro. Como eu fiz isso? Nesse aqui, não foi em globais, tá? Nesse aqui eu tive que vir item por item. Então eu escolhi quadrado, tá vendo? Vim aqui em camada, desculpa. Seleciono a forma primeiro. Pintura. E vem no preenchimento. E vai fazendo um por um. Depois disso, é só salvar. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar aí nos cards o formato de como eu realizei essa personalização. Feito então esse processo, eu vou deixar aqui desse lado o calendário. E eu vou colocar aqui na tela a barra de pesquisa do Google também. Então da mesma forma que nós colocamos widgets na tela, é assim que coloca também a barra de pesquisa do Google na composição dessa personalização de hoje. Olha, então está aqui. Eu vou adicionar. E ela praticamente então já está no tom. Pra quem não sabe como personalizar, é só clicar ali no G, vir em personalizar o widget. Vem aqui. E aí vai aparecer o tom e você vai ajustando. Então, esse tom está perfeito pra mim. É assim que eu vou deixar. Com uma diferença de que vou reduzir aqui, ajustar o tamanho dele pra se enquadrar aqui na minha tela. Então, até o momento, é essa a personalização. E agora eu vou escolher os aplicativos pra fazer a composição dessa tela. Então, dos aplicativos, eu vou colocar os nativos que eu mais uso. No caso, eu uso bastante o SmartThings pra controlar meu relógio, minha TV, o wearable. Vou deixar aqui em algum outro que seja bonitinho. Configurações eu mexo bastante também. E esse mensagens está muito bonitinho. Então, esses quatro eu vou trazer pra cá e deixar assim. E como tem quatro tons de azul, ficou realmente perfeito aqui misturado com os demais itens. E agora, a última coisa que eu vou fazer é colocar dois widgets aqui. Eu já ensinei também colocar em formatos com formas. Então, da mesma forma, eu vou utilizar o KWGT e eu já vou deixar aqui, ó. Já vou colocar dois ajustados com o tamanho padrão aqui. Mais um. Então, eu já coloco aqui. Então, os dois aqui. Clicando aqui, então, eu virei em forma. Pra quem nunca fez, é muito fácil fazer essa aplicação. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu já vou colocar aqui, ó. O primeiro, então, é um cinza mais escuro. Ó, o cinza mais escuro. E agora, eu vou colocar um azul claro menorzinho, ó. Provavelmente, eu vou ter que criá-lo aqui. Então, eu vou criá-lo. Aí, eu tenho ele aqui, ó. Então, mesmo se eu não tivesse... Se eu tivesse que criá-lo de novo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha como ficou muito bonitinho aqui. Deixa eu só mudar o lado. Assim. Então, ficou dessa forma. Eu achei muito bonito. O grupo não para hoje. Mas eu não posso deixar em modo avião. Porque eu não consigo utilizar alguns aplicativos. Então, a tela inicial, ela ficou dessa forma. E eu simplesmente me apaixonei. Então, aqui estão os aplicativos dentro de pastas. Aqui ficou a tela inicial. E agora, claro, nós vamos buscar a tela de bloqueio. Que eu já pesquisei no Pinterest também. E eu simplesmente me apaixonei. Olha que tela maravilhosa. Então, eu vou aplicar aqui como tela. Eu errei a tela de bloqueio. E ficou simplesmente maravilhoso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Como ficou. Olha que legal. Então, ficou super harmonioso. Combinou demais. E eu gostei muito. De verdade. Eu me apaixono muito por personalização. E essa, de verdade. Eu gostei muitíssimo. Olha que lindo. Então, essa é a personalização do vídeo de hoje. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado desse fechamento das personalizações da semana. Tá bom? Me adicione lá no Instagram. Participem do canal do Telegram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.